No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Além Paraíba divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham magistério em níveis médios superior completo ou em licenciatura. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 1º de setembro de 2024. Para alguns cargos haverá prova de títulos.